Música Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é dia 12 de junho, dia dos namorados E já é de tarde, então não vai dar tempo de eu gravar esse vídeo Editar e publicar pra vocês fazerem ainda tempo do dia dos namorados Mas eu bolei uma ideia aqui em casa E é assim, tem horas que a gente quer dar um presente especial pra pessoa que a gente ama Mas as condições não nos permite Mas nós temos que colocar em prática a nossa criatividade E o que eu fiz? Daqui a pouco o marido chega do trabalho Eu passei ali numa lojinha que vende uns salgados maravilhosos Comprei também uns biscoitinhos E vou recebê-lo com uma mesa de café da tarde, gente, é isso mesmo Então eu resolvi gravar a dica pra vocês Por que, gente? Não precisa ser uma data especial Não precisa ser dias de namorados Pode ser aniversário Pode ser simplesmente o que você queira receber a pessoa amada Ou uma amiga, enfim Então eu vou montar uma mesinha super simples E assim eu fiquei, ai, gravo ou não gravo? Gravo ou não gravo? Mas eu falei, quer saber? Eu vou gravar porque aqui vocês sabem que o canal é simples São dicas simples E dica boa é dica compartilhada, não é mesmo? Então eu vou compartilhar com vocês Como eu vou montar essa mesinha simplesinha aí Não tem segredo nenhum É uma mesa que vocês podem fazer na casinha de vocês Então vem comigo ver como que eu vou montar a nossa mesinha aí De café da tarde ou café pra esperar uma pessoa especial Bom, gente, vamos começar Essa é a minha mesinha de jantar Vocês já conhecem E lembrando, gente, que eu não sou nenhuma profissional de mesa posta Eu acho que cada um no seu quadrado Cada um com as suas aptidões Eu estou apenas dando uma sugestão Pra você, assim como eu Que não tem muito jeito, assim, pra coisa, né Fazer alguma mesinha legal aí pra receber o seu amor Então eu vou começar a arrumar aqui minha mesinha pequenininha Eu separei bastante coisa Já deixei tudo montadinho Só pra ir colocando na mesa pra vocês Só como uma sugestão Então vamos lá Então, gente, eu começo montando a mesa com o suplá Geralmente eu uso No dia a dia eu uso toalha mesmo de mesa Mas hoje, como é uma mesinha especial Eu vou usar esses dois suplás Quem fez pra mim foi a minha amiga G Crochê Eu vou deixar aí o Instagram dela pra vocês conhecerem E prestigiar o trabalho dela também Então eu vou fazer assim Eu vou ocupar esses dois lugares aqui pra nós dois E deixar esse ladinho, assim, mais pras comidinhas Porque a mesa é bem pequenininha mesmo Então o que eu vou começar? Começar a usar as louças Então as louças que eu escolhi foram esses pratos De porcelana Rosa, lindo Gente, eu amo esses pratos de paixão Eu escolhi pra colocar Dois tipos de talheres, tá? Eu vou colocar o garfo e a colher Então assim Eu sinceramente, gente Não sei a posição correta De colocar os talheres numa mesa posta Mas aí você coloca como você achar Que tem que colocar, tá bom? Então eu coloquei esse pratinho de apoio E dois talheres Vou colocar duas xícaras Com seus respectivos pires Então eu vou colocá-las mais ou menos aqui na altura Daqui de cima Se você tem alguma dica aí de mesa posta Qual que é o lado certo Comenta aí nos comentários Porque aí eu já aproveito e já aprendo também O ideal era colocar do ladinho do prato Só que como a mesa Que eu falei pra vocês A mesa é pequena Então fica difícil aí Realocar os ladinhos Mas então eu vou deixar assim Tá? Um pouquinho assim à frente e tal Bonitinho E vou colocar também Como a gente vai ter suco Eu vou colocar também Essas tacinhas Pra poder se servir do suco Certo? Então a parte ali de louças E tal pra gente utilizar Já está pronta Agora eu vou com as comidinhas, gente Então já deixei tudo prontinho Tudo nos seus respectivos pratinhos Pra poder mostrar pra vocês direto, tá? Comprei alguns salgados assim, ó Que nem eu falei pra vocês Já prontinho É muito mais prático, né? Pra você já colocar Peguei essa bolacha aqui Que ela é de caramelo E é muito legal pra tomar assim Chá da tarde O caramelinho derrete no meio E é muito interessante Tem mais também esses dois salgados, ó Um formatinho assim de coração Esse bolzinho que faz parte do jogo de jantar Vocês podem ver que a quantidade dos alimentos É bem reduzida Porque é só pra nós dois mesmo E é um cafezinho da tarde É só assim, né? Aquele cafezinho antes do jantar Então não é uma refeição Pesada Não precisa ter tanta comida Coloquei também esse bolzinho de coração Com esses biscoitinhos amanteigados Com goiabinha Que é o que a gente gosta bastante E aí assim, ó Eu só vou chegar um pouquinho mais pra cá O que eu quero fazer Aqui no meio Eu vou colocar uma tábua De bambu Tem que tomar muito cuidado, gente Porque a camiseta é muito pequena Eu vou transferir esse aqui pra cá Vou deixar essa pavinha de bambu Tá vendo? Você vai realocando do jeito que você acha melhor pra você Vou deixar essa pavinha aqui Nessa pavinha eu fiz café Que meu marido adora Ele é muito simples, gente Então não é difícil montar uma mesinha pra ele Aqui nesse bule maravilhoso Eu tenho leite Que ele gosta bastante de café com leite E aqui nessa garrafinha Tem suco de uva Então se ele quiser café com leite Tem a opção E também tem a opção do suco de uva Por isso das tacinhas Toque todo especial Eu fiz essa plaquinha De madeira E usei giz Esse giz líquido Que ele é muito bom pra escrever Escrevi aqui que eu amo ele Feliz dia dos namorados Mas aí no caso Você pode colocar a frase que você quiser Se for aniversário Se for de apenas Seja bem-vindo Fica ao seu critério E essa é a mesinha que eu montei Pra receber meu marido hoje No café da tarde Muito simples Mas tão cheia de amor Tão cheia de amor Gostaram meus amores? É uma mesinha muito simples Não tem nenhuma técnica De mesa aposta O garfo de um lado A colher de um outro É uma mesa que tem apenas amor Às vezes a gente espera tanto Espera ter as melhores técnicas Espera ter as melhores coisas E acaba perdendo aí As melhores oportunidades Que a vida nos dá Então Que fique de inspiração pra vocês Uma mesinha simples Que eu não gastei nem 15 reais Pra fazer Porque o restante das coisas São coisas minhas mesmo Do dia a dia Eu espero muito Que vocês tenham gostado Tenha se inspirado E aí façam na casinha de vocês Se vocês fizeram Me marca lá no Cadecora Que eu vou ficar muito feliz Tá bom? Não esquece de deixar o like do amor Se inscreva também aqui no canal Deixa a sugestão de vídeo aqui embaixo Do que vocês querem ver Mas às vezes eu acabo fazendo aqui E acho que não é legal gravar Acho que ninguém vai querer Mas às vezes vocês até querem Vai fazer ok, né? Então aí eu gravo Compartilho com vocês E acompanha lá no Instagram Porque tudo que acontece aqui Na nossa casinha Acontece lá no Instagram também Tá bom? Fiquem com Deus meus amores E até a próxima Tchau, tchau People seem to know Just where they're heading While you and I Just feel like We're pretending And they And they Obrigado.